Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vídeo de hoje eu trouxe 3 DIYs com abacaxi. Eu adoro a fruta abacaxi, é muito linda, não é? E vocês gostam? Querem ver outros DIYs de outras frutas? Então deixem aí embaixo aí nos comentários. E se você gostar desse vídeo, já sabe o que é que tem que fazer. É fazer igual o Túlio e sim me puxar. E não, vocês vão dar é um like para o Túlio que está aqui. Aqui ó, o Túlio. Então se vocês gostarem desse vídeo, se vocês acham que o Túlio merece um like, já deixa aí embaixo também. E se você é novo aqui e não conhece, não conhece o Túlio, então se inscreve nesse botãozinho vermelho que você vai ver muitas vezes o Túlio aqui nesse canal. E vamos ao vídeo! Peguei um pote de vidro, fiz o desenho de um abacaxi no papel contate, recortei e colei no vidro. Pintei o vidro com spray amarelo, deixei secar muito bem e depois retirei o papel contate. Passei cola branca na parte de baixo do abacaxi e depois joguei glitter dourado nesta parte. E fui também retirando os excessos da cola com um cotonete, para o abacaxi ficar bem redondinho. Depois passei cola na parte de cima e joguei glitter verde. Para a parte de cima do vidro eu decidi colocar um tecido. É uma boa opção de decoração, você pode colocar flores ou também pode colocar uma dessas velinhas decorativas, que você vai ter uma luminária muito fofa. Quem me segue lá no Vigo Vídeo já viu o próximo tutorial. Você ainda não me segue lá? Não conhece a plataforma Vigo Vídeo? Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lá no Vigo Vídeo você me encontra como Ana Rogéria de Hawaii. Eu te encontro por lá. Vou usar um pote de acetona sem a tampa. Papel laminado, verde e amarelo, mas você pode fazer da cor que quiser. E vou seguir este molde. No gominho de abacaxi eu fiz um corte bem no meio. Recortei uma tira no amarelo, dobrei e depois é só você recortar de acordo com o molde. Eu fiz 60 gominhos destes. Aí vai depender do tamanho do seu potinho. Para a folhagem eu peguei dois pedaços do verde, colei um no outro e recortei de acordo com os moldes. E fiz de três tamanhos diferentes. O tamanho e a quantidade vai depender do tamanho do seu pote. Passei cola em uma dessas partes do gominho e colei uma em cima da outra, assim como eu mostro. E ela ficou assim com um biquinho. E repeti para todos os gominhos. Eu vou usar esta fita, que ela tem tipo uma cola que é para fazer acabamento. Eu já usei ela aqui no canal, vou até deixar aqui em cima o vídeo que eu usei esta fita. E agora é só montar o abacaxi. Colei um pedacinho do papel aqui em cima nesse buraquinho apenas para fechar. Primeiro colei as folhas maiores. Depois as folhas menores colei bem no meio. E as médias colei por fora. Dei uma arredondada nas folhas usando uma caneta. E usei a fita para dar o acabamento. E agora é só colar os gominhos. Eu colei com cola quente. E passe cola apenas no pezinho do gominho. E vai preenchendo até chegar na parte de baixo. Na parte de baixo, coloque até embaixo para ficar com bom acabamento. E olha que lindo que ficou o meu abacaxi. Para esta ideia eu utilizei esta moldura que já estava aqui em casa velha. Toda partida e toda feia. A primeira coisa que eu fiz, eu pintei de branco. E depois de seco, eu pintei com tinta spray amarela. Esse amarelinho lindo, bem clarinho. Peguei uma cartolina branca e fiz a medida do quadro nesta cartolina. E recortei. Peguei este molde na internet, é o molde do abacaxi, imprimi numa folha sulfite num tamanho ideal para ficar no meu quadro assim. Peguei a cartolina que eu tinha recortado e coloquei a folha sulfite por cima. Colei um durex aqui nas pontinhas para não escapar. Para recortar, utilizei um estilete. E fui recortando apenas as partes pretas. E ao recortar a folha sulfite, também vai recortando ao mesmo tempo a cartolina que está embaixo. Eu peguei este papel dourado. Este papel é, na verdade, aquele saquinho que vem o café dentro. Não sei se vocês sabem qual é. Eu vou deixar aqui uma foto no vídeo para vocês saberem de onde eu tirei esse papel. Agora, é só recortar esse papel dourado um pouco menor do que a cartolina. E prender com durex pela parte de trás. Assim como eu mostro no vídeo. E quando você vira, você vai ficar com este efeito. Acho que fica bem legal. E para finalizar, é só você colocar na sua moldura. Para colocar na moldura, eu recortei um pouco mais da cartolina. E coloquei fita crepe em volta de toda a cartolina. E quer saber como é que eu fiz esta garrafinha aqui, que também tem detalhes com abacaxi? Então, corre lá no meu Instagram, porque eu postei lá. É só me seguir. E se você for lá ver a minha garrafia, deixa lá um recadinho lá para mim. Que com certeza eu vou te mandar um beijinho e vou curtir o seu comentário. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixa o like aí embaixo. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!